Mude, tente mudar, cabeça pra cima. É muito bom estar ligado com vocês aqui na Boas Novas. Alô, todo mundo ligado por todo o Brasil. Estamos em canais diferentes, em várias cidades. E nós queremos dizer que é bom estar na sua casa. Eu sou Rebeca Câmara, esse é o programa Cabeça Pra Cima. E você está ligado agora na Boas Novas. Alô pra todo mundo ligado com a gente no canal 42, é, aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, digital, cobrindo ali toda a Zona Norte, toda aquela parte ali da Niterói, São Gonçalo, enfim. Completando a cobertura, portanto, do Rio de Janeiro, como é bom estar com vocês. Esse programa de hoje, nós vamos debater algo que sempre vem à baila. Aliás, tem vindo à baila com frequência esse ano. É um tema bíblico, é um tema escatológico, que nós chamamos. Ele fala sobre as questões dos finais dos tempos. Mas nós vamos efetivamente falar sobre o final do mundo. Sempre que o ano termina, né, essa questão surge novamente. O ano está acabando, o mundo está acabando. E aí, está próximo mesmo do mundo acabar? Isso vai acontecer? Nós vamos à informativa e voltamos com o debate. De acordo com uma pesquisa publicada pelo Instituto de Pesquisas Religiosas do Grupo Barna, cerca de 41% dos norte-americanos acreditam que o mundo já está vivendo os acontecimentos previstos pela Bíblia sobre o fim dos tempos. O índice chega a 77% entre os membros de igrejas mais contemporâneas, que não fazem parte das denominações seculares. Entre os protestantes mais tradicionais, é de 54%. O site Bible Getaway fez um levantamento recente para identificar a porcentagem de buscas na página pela frase Fim dos Tempos. Segundo o gerente de marketing do site, no último ano, as pesquisas pela frase cresceram cerca de 500%. Está aí, o pessoal vai ouvir falar, será mesmo? Vai lá no Google, né? E a gente vê que diariamente cresce a procura por esse tema. E sempre que o ano vai virar, é impressionante. Eu não creio que seja nem coincidência, eu não sei, sou um momento mais alerta. Mas sempre parece que alguma coisa acontece, alguma tragédia, alguma coisa que abala, que impacta e parece que desperta as pessoas que estão ali achando que não. Eu me lembro, por exemplo, que num final de ano, já faz muitos anos, o ano do tsunami, né? Muitas pessoas que eu conhecia que, ah, eu não acredito em Deus, ah, eu não ligava para essas coisas, me procuraram. Vem cá, Ibeca, conta melhor para mim esse negócio, como é que é Deus mesmo? Porque, de repente, algo tão grande e extraordinário aconteceu, que provou que nós não estamos tão assim no controle das coisas, ou não estamos no controle das coisas, como nós achamos que estamos. E a rapidez com que as coisas estão mudando no mundo, para mim, mais do que nunca, completamente... Então, a pesquisa está sendo feita lá, vou dar minha opinião logo da pesquisa. Eu acredito, agora, os nossos convidados é que vão debater durante o programa como é que eles sentem, e provam isso nos fatos e na palavra, enfim. Mas eu acredito, sim, que nós estamos vivendo o final dos tempos, conforme a profecia bíblica coloca. Enfim, nós temos ainda a Bíblia conosco, ao alcance de todos nós. Conosco para debater hoje, é muito bom receber aqui de volta, Edinaldo Carvalho, que é pastor e conferencista de escatologia. Pastor Edinaldo, bem-vindo. Eu agradeço, Rebeca, é sempre uma alegria estar aqui de volta com você, algumas vezes com Celeste, mandando um abraço para o Sr. Samuel, para o Filipe, para o André, para toda a família. Para a Tereza. Para a Tereza, desculpe, né? Não, não estou brincando. E dando um beijinho para a Glorinha. Eu já ia mandar um abraço para ela. Dizendo que estou muito feliz aqui, porque estou com o meu filho, o Jônatas, que está nos visitando. Que legal, é mesmo, coisa boa. De férias, dos estudos, e está aqui no Rio de Janeiro nos visitando. E dizer que a nossa súplica é para que o Espírito Santo venha ao nosso socorro, ao nosso auxílio. Não apenas para que a Rede Boas Novas mantenha-se de pé, divulgando a palavra do Evangelho Santo, sendo esse baluarte de Deus aqui na Terra, no Rio de Janeiro, para todo o Brasil. Olha, que maravilha, o canal 42 Digital entrou no ar. Olha aí, que maravilha, né? Milagre, milagre. Então, só um milagre de Deus e cabe a nós, os cristãos, os evangélicos, manter esta casa, essa agência do Reino de Deus no planeta Terra, fazendo o trabalho que vocês fazem, viu, pastora Rebeca? Amém, amém. Então, estou de parabéns. Obrigada. É muito bom aqui estar com os outros pastores que a irmã vai apresentar. Que eu vou já apresentar. E que olhe por nós, porque hoje o tema vai falar muito ao seu coração e servir de alerta para tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. O que está vindo por aí? É o nosso desejo. Conosco também, portanto, o Lucas Gesta, que é mestre em História Social, é teólogo e professor da FAECAD. Bem-vindo, muito bom tê-lo de volta aqui com a gente no Cabeça. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Primeira vez aqui. É a primeira vez? É a primeira vez. Ai, desculpa, Lucas, você me parecia familiar, achava até que te conhecia. Bem-vindo. Às vezes na internet. Obrigado, agradeço a presença dos pastores aqui. E esperamos ter um debate edificante, intelectualmente e espiritualmente. Amém, com certeza teremos. Para completar o nosso trio, Ailton Bezerra, que é pastor, mestre em Teologia e comentarista da Bíblia Apologética com os apócrifos. Isso aí. Que é incomum. Mas, enfim, bem-vindo. Ok, obrigado, pastora Rebeca. Bom estar aqui com a irmã. É a primeira vez. Você que é Cleide, vai de brinca, Cleide, é do antenado, mas de vez em quando eu te dou uma senhora. É, inclusive eu tenho até, vou mandar um abraço para o André, que tem um bom tempo que eu não vejo o André. Bom tempo mesmo. Um abraço ao André. E um prazer estar aqui com a senhora, poder estar apresentando, falar desse tema, pastor Edinaldo. A gente tem estado junto em alguns lugares, né, pastor? E é uma bênção poder estar aqui, também, conhecendo o pastor aqui. E eu queria apresentar a senhora. Está aqui, eu trouxe um livro, um dos meus livros, Jesus, o maior empreendedor da história. O Natal está chegando, pode passar? Pode, pode. Eu vou passar para ela aí, por favor. Ele é o maior empreendedor da história. Eu vi a senhora, não sei se chama senhora ou você. Senhora, você, como você quiser. Senhora, tá bom? Ministrando uma palavra. Até comentei com ela, falei, rapaz, sua mãe ministrou uma palavra muito interessante sobre esta ideia num congresso de mulheres e tal lá na igreja em Belém. E eu falei, a ideia dela foi muito fascinante quando eu estava construindo aquele grande monumento lá do Centenário, né? Pronto. Que é um auditório, não... Centenário, sem de convenções. Isso, sem de convenções, isso aí. Uma obra maravilhosa e eu gostei muito. Então, Jesus, o maior empreendedor da história, ele vai falar sobre ele que nunca escreveu um livro, né? E ele nunca escreveu nada, mas escreveram sobre ele. Só que a história se divide antes e depois dele, né? É isso aí. Então, é um material muito legal. Quanto ao tema de hoje, eu creio que vai ser edificante, obviamente. Muitos telespectadores serão abençoados. E quanto à Rede Boas Novas, mais uma vez, parabéns por essa extensão, porque o Rio de Janeiro clamava, né? Para que chegassem mais lugares. E glória a Deus. Ficamos os pés no Sumaré, atrás do Pesquedentor, cobrindo o restante do Rio. Então, que Deus abençoe, pastor Samuel, a irmã, a André e toda a equipe. Mas, meu irmão, toda honra e glória ao Senhor. Amém. Nós não somos nada. Amém. O que a gente tem para passar? Sabe? Mas a gente agradece a Deus e aos nossos semeadores. Você que ajuda, que coopera, cada um com seu pequeno quinhão. Eu sou semeadora, cada... Enfim, e assim a gente vai escrevendo essa história e vai agradecendo e glorificando ao Senhor. Vamos lá. O que os senhores entendem? Porque a gente sabe que cada pessoa que nos assiste tem a sua leitura, de repente, do que seja o fim dos tempos. Vocês que são estudiosos. Afinal, o que é do que se trata o final dos tempos? Eu primeiro? Os mais velhos. Os mais velhos. Na verdade, o que acontece? Quando a gente fala de sinais dos tempos, nós estamos falando de vários eventos que acontecem desde o ecossistema, na política, na economia, na religião e na sociedade. Então, não há dúvida nenhuma que é o final dos tempos. Sobretudo, o final dos tempos, ele é tido numa visão cronológica para nós, numa perspectiva de Deus é outra. Em 1 João 2, verso 18, João vai dizer que já era a última hora. Então, vários sinais vêm acontecendo precedendo. E aí você tem as escolas teológicas, que eu acho que não é a proposta nem tanto abranger isso. Você vai ter o pré-milenista, o pós-milenista, o há-milenista quanto ao milênio. Isso é outro tema. Em questão da tribulação, você vai ter também o pré-tribulacionista, o pós-tribulacionista, o mesotribulacionista. Sobre os eventos, é factual que você tem vários eventos. Eu vou citar um, por exemplo, que notoriamente não seria nem um texto amplamente escatológico, mas é um texto claro. Por exemplo, em 2 Timóteo 4, o Paulo fala assim, ó, o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé. Eu não tenho dúvida o quanto de pessoas, o número de desigrejados, gente que está contra a instituição e que quer estar fora da igreja. Então, estão apostatando da fé. De outro modo, uma avalanche de conceitos heréticos que está sendo pregado em o nosso país. De outro modo, pegando ali o contexto... Eu diria que não é só no nosso país, não, em todo o mundo. Não, em todo o mundo. Mas eu digo agora que, factualmente, no Brasil. Se eu pegar as igrejas da Ásia a exemplo, eu sempre falo o seguinte, a comunidade evangélica, a pastora Rebeca, ela não é feita nem de alienados e nem de alienantes. Então, nós somos participantes do projeto social e tudo. Que lembremos disso. Isso. E estamos sendo influenciados notoriamente. Eu poderia citar rapidamente a igreja de Laodiceia. Rapidamente. Por exemplo, a igreja de Laodiceia, ela tem tudo e não tem nada. Por quê? Quando aconteceu aquele sismo, que foi um terremoto que acontece na sua época histórica, levanta-se uma certa poeira, que tem um nível de radioatividade, e as pessoas começam a ter um problema oftalmológico. Lá, pela graça de Deus, eles desenvolvem o primeiro centro de medicina focado na oftalmologia. E as pessoas começam a ser tratadas e curadas. Depois, você tem o aspecto do tecido, eles exportando tecido, Deus abençoando a parte material daquela cidade. De outro modo, Deus a vê de outra forma. Pobre, cega e nua. Então, a gente vai falar dos eventos sinais, mas eu estou falando de sinais que são factuais na vida do indivíduo cristão brasileiro. E é isso mesmo que a gente quer. E aí, senhores? Bem, fim dos tempos, se a gente pegar biblicamente, o fim dos tempos começou com Jesus Cristo, né? Ele é que inaugura, então nós já estamos vivendo o fim dos tempos há dois mil anos. Pedro já chamava a atenção... Que remete à questão do crônus de Deus e não da nossa cronologia tão humana. Paulo, quando fala que nos últimos tempos os homens irão de mal ou pior, apostarão da fé, enfim... O amor de muito se esfriará, vai se multiplicar heresias, a perseguição vai aumentar. Ele já está falando dos seus tempos, né? Pedro, a mesma coisa, quando manda a carta para as igrejas, ele está falando do que ele está vendo. A Paula, inclusive, acreditava que Jesus Cristo voltaria com ele ainda vivo, né? Ele fala isso e não foi o que aconteceu. O assunto, ele está presente em boa parte das religiões de todo mundo, né? Todas as religiões, boa parte das religiões, ela tem um escatom, ela tem um fim, a gente pode pegar lá, por exemplo, o Zoroastro, que já falava de um fim do mundo, de julgamento final, né? Depois vai ter uma corrente forte dentro da escatologia judaica. Chegando ao cristianismo, você vê a inauguração na história da igreja desses assuntos. Nos 200, 300 primeiros anos da história da igreja, você tinha uma visão quiliasta, né? Acerca do milênio, quilia é mil em grego, pensando que esse tempo, esses mil anos de paz já vão acontecer. Depois, com Ticônio e Agostinho, já começa a se interpretar isso de uma forma mais alegórica. Ou seja, esse tempo já foi inaugurado com Cristo, esses mil anos são até a segunda vinda. E depois você vai ter uma série de correntes medievais, por exemplo, de Joaquim de Fiore, no século XII, que vai começar a interpretar os seus dias como profecias que estão em Apocalipse, em Daniel. E isso vem correndo na história da igreja e todas as gerações de cristãos que eu pude estudar como professor de história da igreja, tem a plena certeza que Jesus vai voltar com eles vivos. Todas as gerações de cristãos, desde o século I, desde que a gente lê na Bíblia... Nossa, você quer que tá errado comigo, que eu não tenho necessariamente essa convicção, não. Jesus não tem a obrigação de voltar. Mas tem essa sensação, tem essa certeza que Jesus Cristo vai voltar naquele momento, interpreta tudo que tá vendo como esse é o fim realmente. Vem os sinais escritos na Bíblia já ou o comento. Esses já são os sinais do fim. E a mesma sensação que eu já li, teólogos e pais da igreja, hoje é uma sensação piedosa, amorosa. Não, Jesus vai voltar comigo vivo, vai ser nessa geração, não vai tardar 50 anos, nós iremos ver. Então, fica sempre esse sentimento na igreja, inclusive Pedro, pra tentar responder por que Jesus não tinha voltado até aquele momento. Ele fala, não, porque um dia, pra Deus, é mil anos, mil anos é como se fosse um dia, né, pra tentar dar essa resposta. Como é que você vê tudo isso? Que você acabou de dizer. Como eu vejo? Sim. Deixa eu dizer como eu vejo. Não, não, deixa eu ver, eu quero ver ele dizer. Que aí eu vou provocá-lo. Não, 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 não. A minha resposta tá em Atos. Jesus Cristo fala, antes de ser assunto aos céus, que não compete a vós conhecer os tempos. Resumindo, na NTLH, não interessa a vocês. O que vocês têm é uma missão agora, na Terra, presencialmente. Então, a questão não é quando Jesus vai voltar, mas como que eu vou esperar Jesus voltando? Que ele vai voltar, biblicamente, nós sabemos que vai. A sua segunda vinda, ela é verdadeira e pode chegar a qualquer hora. Mas como eu estou me vivendo, me portando, como eu estou trabalhando a sociedade, porque já fazem dois mil anos e ele não voltou. Então, qualquer tipo de postura que diga, ah, Jesus vai voltar a qualquer momento. Eu vou abandonar a minha vida, eu não vou estudar. Eu estou equivocada, com certeza. Que a natureza, não estou nem aí para nada, sociedade, pobreza, tudo. Essa internalização de uma escatologia radical que faz você abandonar a vida social e ficar esperando Jesus eminentemente, é um pouco errada. Então, a minha questão é, vai voltar sim. Quando? Não me compete saber. Como que eu vou esperar essa volta? Aguenta a ponta que ele tem o segundo, terceiro bloco e ele vai chegar lá. Sim, pastor Ginaldo. Não vai chamar o break? Olha só como ele já olhou no meu TP e viu que eu já estourei um minuto. Porque eu vou precisar respondê-lo. Ele compresenta o programa comigo. Vamos fazer o seguinte, a gente vai ouvir ele quando a gente voltar. Nós estamos aqui hoje debatendo o final dos tempos. Sempre no final do ano, novamente vem a baila, surgem esses tempos. Sempre que o homem para para refletir, fazer balanços, estabelecer planos, fazer promessas, como muitas fazem, às vezes até mais por moda do que qualquer coisa, porque cumprir mesmo que é bom, são poucos que cumprem. Mas, queira ou não, sempre o final do ano é esse tempo. E ele é propício, portanto, para essas discussões. A própria mídia secular, finda trazendo a baila, finda abordando, inclusive, um tema que nós, claro, não poderíamos deixar, melhor dizendo, de debater também, mas sobre o ponto de vista bíblico daqueles que estudam. E aí, estamos vivendo o final dos tempos? Eu não tenho dúvida disso. Agora, se eu tivesse 27 anos, como Lucas... Você tem 27, Lucas? É. Vou fazer 27 agora. Eu não queria que o fim do mundo chegasse nunca. Porque 27 anos, você vai esperar o quê? Olha, não, não, peraí, é bem assim. O fim do mundo sempre, o que ele disse, a ideia dele, sempre foi profetizado, ou então previsto, em cada época civilizatória. Os discípulos de Jesus já esperavam o fim. Claro. As epístolas de Pedro falam do fim. Jesus descreveu o fim. Jesus descreveu o fim. Na Idade Média, na Peste Negra, era o fim. Na Primeira Guerra Mundial era, na Segunda, com Napoleão era o fim. Então, todas as tragédias, aqueles do momento, a igreja diziam, estamos chegando ao fim. Mas é engraçado que a Bíblia fala, haverá guerras e rumor de guerras, mas ainda não é o fim. Não, mas aí tem que ver o contexto teológico dessa afirmativa de Jesus em Mateus 24, é a questão. Agora que se pontuar uma coisa, Deus estabeleceu o tempo. É claro que isso a gente aprende na Escola Bíblica Dominical. O dia e a hora da volta de Jesus, ninguém sabe. O próprio Jesus disse que a sua volta fisicamente à Terra como homem, ao mesmo tempo como Deus, nem anjos, nem homens, nem o Filho do homem. Jesus, na condição de Jesus histórico, não tinha o domínio dessa agenda. Então, isso que o pastor Lucas falou, é o AEU da teologia, quando Jesus afirma isso. No entanto, lá em Mateus 24, o próprio Jesus diz assim, mas não vou deixar vocês obscurecidos com relação à época da minha vinda. Eu não vou dizer o dia da minha vinda, mas eu vou dizer dos sinais. Quando tudo isso, simultaneamente, de maneira abrangente, planetariamente, porque essas coisas aconteceram isoladamente na história e na geografia terrestre. Agora, quando isso tudo acontecer globalmente, planetariamente, simultaneamente, de maneira muito intensa, aí vocês vão estar vivendo as preliminares das dores, mas ainda não é o fim. E dores não é para o mundo nem para a igreja. As dores são dores de parto. E quem sofre de dores de parto, segundo o profeta Jeremias, é a primípara. A primípara é a mulher que dá luz pela primeira vez, que não é a igreja. A mulher que vai dar luz pela primeira vez é a nação de Israel, que vão precisar entrar em dores de parto para finalmente reconhecerem o Jesus histórico como o Mashiach de Israel, como o Messias de Israel. Então, isso, na verdade, acontecerá num determinado momento histórico. E eu não tenho dúvidas, inclusive, interpretando essa questão de 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, que Lucas citou, quando diz que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia, que, na verdade, isto é Deus inspirando a Pedro, para Pedro nos ensinar como Deus conta o nosso tempo. Aquilo ali não é tempo de Deus, não é Cairós nem Cronos. Aquilo ali é uma forma que Deus orientou a Pedro ensinar a igreja, porque ele se refere aos amados, como o próprio Deus está contando o tempo do homem. Por isso que ele diz, olha, eu conto o tempo da humanidade... E nós, da perspectiva de 2 mil anos depois, estamos vendo... Ele falou assim, eu conto o tempo do homem de mil em mil anos. Quando a civilização humana cumprir mil anos, eu considero como um... Um dia. Quando ela cumprir 2 mil anos, eu considero... Como dois. Quando ela cumprir 6 mil anos, eu considero como... Aí nós voltamos lá em Êxodo, capítulo 20, verso 8. Ali, Deus estabelece o tempo do homem. Lá no Êxodo, capítulo 20, verso 8, que ele diz assim... Lembra-te do dia do sábado. Falando a Israel, para Israel falar ao mundo. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Ora, então somente o dia do sábado será santificado? E os outros não serão? Porque ali Deus está falando na profecia histórica, diária, anual para Israel. Mas também na profecia remota, no que diz respeito ao cumprimento durante toda a história da humanidade. Lembra-te do dia de sábado. O sábado é o sétimo dia. Aí no versículo 20, do versículo 9, desculpe, do Êxodo, capítulo 20, ele diz assim... Seis dias trabalharás, farás toda a tua obra. Quem é que vai trabalhar nos seis dias e fará toda a obra? O homem. Nesses dias vocês vão fazer a obra que é da natureza humana, mas o sétimo dia eu vou santificar. Se de Adão até os dias de hoje nós já vivemos seis mil anos, nós já vivemos segundo o princípio dos seis dias de Pedro, os seis dias. Então nós já vivemos de Adão até hoje seis dias. E o que está para vir profeticamente é o sétimo dia, que é o dia santificado. E quem é que vai santificar o sétimo dia na Terra? Jesus Cristo, na sua volta. Por isso que nossa geração é a geração de transição entre o sexto milênio e o sétimo milênio, que é o quiliasmo, que ele se referiu, dos pais da igreja de Antioquia, lá no primeiro século, que defendiam o quiliasmo como o reino milenar de Jesus na Terra. Que foi bombardeado pelos alegoristas, quando o Agostinho chega, interpretando Crisóstomos e outros, dizendo que o reino milenar de Jesus era um sonho judeu. Que isso não vai acontecer na história. Apenas um ânimos. Essa visão. Que estão... Deixa eu pedir um favor só para os senhores. Claro que a gente quer aprender escatologia e o programa é para isso. Mas não vamos entrar em debate tão técnico de pensadores, no sentido da gente, porque a gente vai ficando um pouco remédio para quem está em casa. E o que eu quero que remeta, por exemplo, o que o Lucas falou, não defendendo nem nada, mas sobre o ponto de vista até da piedade, de você dizer, não, Jesus vai vir quando eu estou vivo. Eu vejo assim como uma pessoa meio que centrando a Bíblia em torno de si, quando Deus não fez esse compromisso com ninguém. Mas assim, você pode ter certeza que toda a geração de cristão vivo tem essa sensação. Eu tinha, que ele já está com Jesus. Quer ver? Eu tinha duas pessoas que foram muito importantes. Pronto, vamos dizer assim. Importantes. Mas foram importantes para a caminhada teológica da Assembleia Brasileira. JP Colenda, meu tio avô, e João Colenda Lemos, meu pai. O tio JP Colenda acreditava, mas ele pregava firmemente. Quem viu ele pregar, eu era criança, mas eu lembro perfeitamente. Se bem que ele faleceu, já tinha 25 anos de idade. Ele pregava, ele acreditava que Jesus iria voltar enquanto ele estava vivo. Já o meu pai acreditava que Jesus ia voltar, mas ele tinha uma visão mais comedida. Ele não afirmava que Jesus teria que vir. Então, eu vejo assim que há, Lucas, esse posicionamento, entendeu, de quem acredita. E eu concordo com você, sempre houve... Pastora Rebeca, o que acontece é o seguinte. Como a senhora falou, o programa, ele é didático. Então, quem está nos assistindo, precisa entender. Obviamente, se a gente entrar em termos teológicos e aprofundadamente, não dizendo que os nossos telespectadores não vão entender, vão sim, mas pode ficar maçante. Então, deixa eu tentar mais ou menos situar três pontos que eu acho importantes. A primeira coisa que eu vou tentar falar rapidamente em termos mais práticos, a gente está falando de interpretação. E a interpretação, ela vai jogar o nosso foco de fé. Então, por exemplo, isso aqui é o exemplo, vamos dizer, profundo que eu quero dar aí rápido para ir para as partes principais. Quando o livro de Apocalipse teve um momento que ele não foi aceito, o Dionísio, por preconceito. Por quê? Os alogói, eles acreditavam no texto. Era um grupo existente na época do ano 90, ali depois de Cristo. E Dionísio já não queria aceitar o texto por preconceito, porque ele era aquele artista. Ele acreditava que o milênio era terreno e era naquele momento. Esquecendo essa parte, eu vou para os três pontos que eu falei. Quando a gente fala de um tema como esse, a gente tem que tomar cuidado com três coisas. Primeiro, a escatofobia. A escatologia não pode criar medo nas pessoas. Eu não posso estar assistindo o programa e com medo, com receio da volta de Jesus ou dos sinais da volta de Jesus. Por quê, pastora Rebeca? Porque em Lucas 21, 28, Jesus falou o seguinte, quando todas essas coisas começarem a acontecer. Se você que está assistindo pegar a sua Bíblia agora e abrir no versículo 25, você vai ver. Jesus fala de coisas tremendas que vão acontecer no próprio ecossistema, coisas que vão acontecer na natureza. E estão acontecendo diante de nossos olhos, pelo amor de Deus. Quando tudo isso começar a acontecer, erguei as vossas cabeças, exultai, porque a vossa redenção se aproxima. Então, a volta de Jesus tem que dar ao cristão essa alegria, o prazer. Jesus está voltando, glória a Deus, aleluia, está se cumprindo os sinais. Agora, não leva a mão não, sabe? Desculpe, pastor Ailton, leva a mão não. Se você está longe de Jesus, meu irmão, se aproxime, tá? Se ajeita logo. Se ajeite. Então, a escatofobia não pode existir. A segunda coisa é a escatomania. O que é isso? Tudo que é evento, o cara fica adoentado. Meu Deus, o capeta besta, o chip, o demônio... Barack Obama. Enfim, o cara fica louco. Eu também acho muito perigoso para uma fé cristã sadia. Não estou desconsiderando, pelo amor de Deus. Eu e o pastor Edinaldo tivemos uma emissora aqui no Rio, uma rádio que tem uma grande audiência, né, pastor? Foi um programa fenomenal, não foi, pastor? E o que acontece? A gente conseguiu ele discursar, o pastor apresentou a ideia que ele tem, muito interessante, inclusive, muito legal. Eu apresentei essa visão que eu gosto de trazer. Então, a escatomania seria o caratá neurótico. E a outra... E tem muito isso. Tem. E o terceiro, pastora Rebeca, seria a rigidez, a rigidez teológica. Deu a ponto de eu não aceitar o ponto de vista do outro. Tendo em vista que qualquer tema teológico não vai me levar para o céu nem para o inferno. A grande questão, pelo menos a visão teológica que eu tenho. Então, o que eu tenho que fazer é ter a minha vida em Deus, com Deus, guardado por Deus. Porque Jesus falou em Lucas 21, 34, acautelaivos. Com o quê? Com a embriaguez, com as preocupações deste mundo. Para que quando essa volta chegar, você está aí, ó, igual um bobão perdido. Então, amado telespectador do programa, tão abençoado e tão honrado, dá boas novas, cabeça para cima. Você precisa estar com a sua vida com Deus. Você precisa estar em aliança com o Senhor. O que vai adiantar, por exemplo, o Salmo 133, fala de uma festa que acontecia, que era o ano litúrgico. E o último dia, pastor Rebeca, que aconteceu muito bem disso, eles esperavam para acertar suas demandas. Querido, não espere só a fim do ano, acerte suas demandas agora. Porque a pessoa está tão preocupada, não estou dizendo que não tem que estar, até porque eu não posso desmerecer o tema. Mas eu vou citar um rapidinho, pastor, e paro de falar, que eu sou falante. Primeiro João 7. Estou feita hoje. Primeiro João 7. Sabe o que o João falou? Se andarmos na luz, como ele, temos como uns com os outros. E o camarada está na igreja preocupado com o anticristo, com a besta, com o chip e tal, mas ele não fala com o irmão dele. Ele está lá na igreja, mas ele tem ira do seu pastor. Ele está na igreja, mas ele não fala com o próprio irmão. Querido, acerta a tua vida com Deus. Vamos lá, pode seguir o programa. Engraçado que você falou isso agora, eu lembrei, do meu pai, porque você falou a respeito muitas vezes das pessoas falarem de eventos que podem estar distantes, portanto, e as pessoas relaxam. E o meu pai diz assim, olha, Jesus pode voltar, mas você tenha cuidado, porque você pode ser chamado para a presença dele muito antes. Ou seja, nós temos que estar preparados. Jesus poderá voltar enquanto eu estou vivo ou não. Mas eu não sei o dia que ele vai me chamar, ele vai me buscar dessa terra da vida para levar para outra vida. E aí ele voltou, né? Para mim ele voltou e acabou. Meu pai era muito pra lá com o Márcio. Mas vamos fazer o seguinte, pastor, o senhor vai sempre voltar, nós estamos na volta. E olha, o programa está voando, você pode sempre, é um prazer para a gente receber a sugestão dos nossos telespectadores, receber telespectadores como semeadores. Você que gosta de Boas Novas, gosta desse debate, está aí. E nós estamos sempre caminhando e a gente, como já falamos, inclusive, nesse próprio programa, dando a glória ao Senhor e a gratidão aos nossos semeadores, porque é através da ajuda de vocês que nós chegamos onde estamos. Então está aí o contato do nosso call center. Você pode entrar no nosso site, se ela está como semeador, seja por débito, por cartão de crédito, por depósito. Tem N formas lá, seguras, enfim, o PagSeguro, não sei não, essas coisas de internet, né? Que vocês entendem? Pois é. E você vai encontrar isso lá e dessa forma poder se tornar um semeador. Se torne hoje, né? Desse presente de ano novo para Boas Novas, a gente volta já já. Nós estamos hoje debatendo o final dos tempos. E nesse último bloco, tentar avaliar o que a gente vê acontecendo no nosso entorno que remete às profecias daquilo que a Bíblia aponta como sendo elementos, sinais, sinais, né? De que a vinda de Jesus está se aproximando. Daniel 12, 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim, ou o fim do tempo. Muitos o esquadriarão. Isso é o nome desse texto. É, muitos o esquadriarão, o livro, e o saber, a ciência, se multiplicará. Isso é um fenômeno dos dias de hoje. As profecias bíblicas dos profetas de Israel não eram entendidas nem pelos próprios profetas, porque elas eram anunciadas aos profetas para se cumprirem remotamente no fim dos tempos. É o que Deus fala assim, olha, isso aí não é para os teus dias, não. É para o fim dos dias. Agora, que fim do tempo é esse? Que fins de tempo é esse? Porque as pessoas confundem isso com o fim do mundo. O que é que são os fins do tempo? Aí o próprio Deus... Olha, Daniel, até que se cumpra o tempo dos gentios, ou seja, o tempo das nações, a cidade de Jerusalém será pisada pelos gentios, será visitada, será dominada pelos gentios. E isso começou no ano 586 a.C. E o próprio Deus disse a Daniel que ele estabeleceria no mundo quatro impérios mundiais de abrangência planetária, que seria a própria Babilônia, na época de Nabucodonosor, que era a cabeça da estátua, a Pérsia, o peito, que era Ciro, Cambize, Artaxésteres e etc. E depois era a Grécia, de Alexandre o Grande e de seus quatro generais. E, por fim, o Império Romano, que vive até hoje. O Império Romano se desconstruiu no seu formato original como depotismo naquele período de Jesus, mas até hoje o Império Romano domina o mundo através das leis, da cultura, do calendário, dos sistemas empresariais verticais. Então, esse Império Romano, que está vigorando até hoje, é que está promovendo todos os sinais do tempo do fim. Pastora Rebeca, em 1967, eu guardo bem essa data, porque foi a data da independência de Jerusalém para com Israel, na Guerra dos Seis Dios. A população mundial era de 3,5 bilhões de habitantes, pastor Ailton. Em apenas 60 anos, a população mundial duplicou. Nem 60, menos 50 anos. Duplicou e passou, já estamos em 7 bilhões e 300 milhões, não é? Menos de 60 anos. Só em 27 que vai ser 60 anos. Agora que vai ser 50. Exatamente. Então, o que acontece? A tecnologia para a próxima guerra mundial não é a mesma da tecnologia da Segunda Guerra Mundial. A questão do lixo que está em torno do espacial está previsto em Isaías, capítulo 24, quando a Bíblia diz que quando Jesus voltar, esse lixo será posto à Terra. Então, todos os sinais que a Terra hoje mostra, na ciência, na tecnologia, na humanidade, na explosão demográfica, na religiosidade, ou você observa que o Papa está fazendo uma cruzada mundial em torno de unificar as religiões para adorar um só Deus. Não é Jesus Cristo, é o anticristo, que já pode estar, inclusive, vivendo no nosso meio, não revelado, mas já manifesto. Para o cumprimento. Eu não resisto. Eu quero entrar com um contraponto e umas discordâncias aqui com o que foi falado. Em primeiro lugar, nós somos seres humanos limitados. Então, tudo aquilo que nós vemos nos impressiona. Ah, tecnologia, já evapora não sei o quê, já faz isso. Ah, a natureza, ah, o lixo atômico. Porque a gente acha que não vai haver algo pior. Jesus Cristo fala em dores de parto, contrações, essa linguagem metafórica, cada vez vai estar mais acelerada, mais rápido. Então, eu não posso, com a minha visão limitada de ser humano, achar que tudo que está acontecendo me jogue logo no fim. No entanto, você admite que, por exemplo, você é novo. Sim, a conta é a questão de ser novo. Gente, a melhor coisa que pode acontecer para nós cristãos é Jesus Cristo voltar. Vai voltar para reestabelecer. Porque o fim é o começo. Exatamente. O fim é a renovação da humanidade, é a renovação de todas as coisas. Passou o tempo. Agora, eu não posso decretar firmemente, com certeza. Deixa eu dizer uma coisa aqui, até para fazer entender o que eu estava perguntando. E claro que cada um, vocês estão realmente respondendo, realmente, diferentes sinais, diferentes coisas, que a gente pode até ter uma medida de que aquilo é extraordinário e, de repente, nem é tanto, porque tem coisa ainda muito maior. Exemplo, Israel. Terceiro templo de Israel. Israel já foi pisado várias vezes. Já teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, todo mundo pregava que Jesus ia voltar naquele momento. As músicas da Cassiane, década de 90. Passou, desculpe, não é Israel, não é Jerusalém. Olha e volta. Diz que a cidade de Jerusalém. Não, mas Israel também foi. Será visitão. A gente precisa esperar a volta de Cristo com os olhos aqui, né? Nós estamos com a faca queijo na mão de transformarmos na sociedade, de evangelizarmos, de fazermos missões, de transformarmos o nosso mundo num mundo melhor. Isso que eu quero falar. Jesus Cristo vai voltar? Vai. Agora, eu tenho a plena certeza que eu não tenho como afirmar isso com certeza. Como é que ele vai te encontrar? Mas isso já está patente. Sabe por quê? Imagina que eu tenho uma visão fugitiva. Ah, Jesus vai voltar porque o Trump foi eleito. O Papa não está falando de religião mundial nenhuma. Ele está procurando a paz e o diálogo. Isso não é unificação. Não tem nada a ver com o anticristo, o beijo católico. Deixa eu dar um contraponto. Deixa eu só terminar, só para concluir. Nós precisamos perceber que nós temos o mundo pela frente. Lutero dizia uma coisa. Se eu soubesse que Jesus Cristo fosse voltar amanhã, hoje eu plantaria minha macieira. E demora a crescer. Então, a igreja precisa estar com um projeto de plantação de macieiras, de plantação do reino de Deus e deixar Deus decidir a hora que ele quer voltar, os sinais dos tempos. Se eu fico, se eu ler Apocalipse, morro de medo, se eu ouço o debate, morro de medo, senão eu tenho alguma coisa errada com a minha vida. Esse argumento complacente é tão perigoso. Deixa ele terminar, eu preciso, eu preciso deixar isso nas mãos de Deus e ver se eu tenho muito medo, se eu tenho medo da besta. É igual uma pessoa que disse que toda vez que eu li Apocalipse eu voltava para a igreja. Mas sabe de uma coisa? Isso aí me faz ver que tem alguma coisa errada comigo. Minha gente, deixa eu contar isso aí. Agora, olha só, tem alguma coisa errada com a igreja assim, no sentido de que as pessoas estão vindo para a igreja, digamos, apenas fugindo do inferno, não pela salvação. Deus não é bobo, ele não vai... Mas tem um detalhe, tem gente que é só assim, tá meu filho? O contraponto é o seguinte, eu acho que a gente não pode... cometer um devaninho no tema. O pastor Edinaldo puxou um ponto que eu acho que é importante e ele também puxou um ponto que é importante. Agora vem o ponto de equilíbrio, que é o que eu entendo. Eu acho sim que o pastor está coberto de razão, o cristão ele tem que ser alertado contra o ensinado, o tempo do fim sim, tem gente que está na igreja brincando de evangelho, não é por medo que o cara vai acertar a vida dele. Porém, o pastor, é Lucas, né? Também está correto. Eu também não... Eu penso que é um paralelo. Eu acho que as duas falas são importantes e pertinentes. Agora, colocando assim mais uma lenhazinha na fogueira, eu vou dar um exemplo claro aqui. Mateus 24, Jesus Cristo, falou no versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. A gente não tem dúvida disso. Só que no versículo 4 ele falou, quando esse evangelho for pregado, virá o fim. A palavra ali não é querigma, de querigma de evangelizar, é querulso. Se for por esse aspecto, então já está proclamado. Deus vai voltar agora. Porque a rede social, a internet, a TV, o rádio, já é o maior fenômeno de proclamação do querulso, porque a palavra não é querigma, no grego, correto? Vocês dois conhecem o grego. Sim, mas todo ano mais milhares de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Não, 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 mas essa não é a palavra de Jesus Cristo. Eu estou falando por esse aspecto. Mas você matou agora. Não, por esse aspecto. Não, eu não estou nem falando das visões teológicas. Não, mas não é visão teológica, não é realidade. Por isso, é o texto. Por esse aspecto, ele pode voltar agora. E o que isso importa para mim? Importa, aí eu vou concordar com você agora, importa implantar o reino de Deus a partir das minhas atitudes, a partir de onde eu estou. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, e eu paro aqui, é o seguinte. Estamos chegando no Natal. Não sei se esse programa, não sei, estou falando que Natal está certo. Final do ano. Estamos no final do ano e o novo ano está se iniciando. Então, todo mundo para para refletir. Queridão, reflita como vai sua vida com Deus. Você é empresário, o que você tem feito com o seu dinheiro? Você está investindo em coisas que vai glorificar o Senhor? Ou você só está preocupado em investir no seu bolso, no seu bem-estar? Ou até investindo em outras pessoas que não apenas em si próprio. E tem gente investindo em coisas que não valem nada. E tem tanta coisa boa. Está aqui na rede de televisão um programa espetacular que eu só me... Agora eu vou me assistir. Porque eu só me assisto em janeiro, tá? Eu vou estar na Paraíba e eu vou me assistir. Ou estou na região dos Lagos, aqui no Rio. Agora, escute para me fechar aqui minha fala, pastora, que eu tento ser comedido. Uma coisa de... Está tentando, gente. Estou tentando. De suma importância que eu vejo nesse tema. A senhora perguntou dos sinais. Na minha visão, os sinais são de ordem planetária e não de um país. Primeiro aspecto. O segundo aspecto... Ah, concordo. ...que é importante é que no Brasil... E aí os crentes têm que se ligar. Há uma ideologia no Brasil que está vindo na contramão da igreja de uma forma muito ferrenha. E aí, de um lado, tem teólogo muito ortodoxo. Não, a gente não tem que falar sobre isso. E perirei para papá. E de outro lado, tem uns que são muito abruptos. Então, a gente tem que ter o equilíbrio. Então, na verdade, no Brasil mesmo, estão tentando mudar o nosso sistema judaico-cristão para o sistema humanista, ateísta, egocêntrico, antropocêntrico, porque na Europa, no século XVIII, já aconteceu. Tiraram... A ideia foi... Ah, não. Vamos agora. Depois do pietismo, pastora, entrou o liberalismo teológico, que entrou no Brasil também. Tem um monte de teólogo liberal. Seminar, na minha visão, é para formar obreiro, homem de Deus, comprometido com o Evangelho. E isso está invadindo as igrejas. O pastor Edinaldo está aqui, o mais experiente que nós aqui. Eu já fui chamado de garoto, agora não sou mais, né? Estava com 37, sou novo ainda, mas eu estou com cara de velho. Então, o que acontece? O Brasil, pastora, está sendo invadido por uma teologia, por um pensamento que é humanista, ateísta. As pessoas estão amando, estão amando as coisas. E os seminários estão formando ateus. Seminário formando ateus. E eu sou um dos que levanta a voz contra isso. A gente tem que formar obreiros. Seja na Assembleia de Deus. Eu sou batista, mas eu sou do reino. Então, seja batista, assembleia, preteriano. A gente tem que pregar o Evangelho. E isso é o nosso foco, pastor Lucas. Não digo todos os seminários. Não, todos não. Mas hoje o veneno que está vindo da cátedra está matando a igreja por intermédio da teologia neoliberal, da teologia liberal, da teologia da esperança, dessas proselitismos que estão tentando descaracterizar primeiro as profecias bíblicas. E depois a perspectiva da vinda do Cristo na história. Porque acham que a vinda de Jesus é um ânimo. E que nunca vai acontecer. Aliás, a igreja precisa, pastora, a voltar a ter temor. E o que traz temor é a escatologia. Porque esse discurso complacente de que, olha, eu preciso saber como eu estou. Claro, isso aí é chovendo molhado. A Bíblia, toda ela fala... Não, mas se o meu temor a Deus é escatológico, não é temor verdadeiro, cristão. Agora você vai me ouvir. Na hora que eu tentei decidir uma parte, você não me concedeu. Está muito novo ainda, ainda vai aprender a dar as partes. Mas se você quiser, eu te dou. Caso contrário, eu vou terminar até o fim. Por favor. Tem que... Você tem que entender que... Eu estou no raciocínio. Então, acontece o seguinte. Essa visão complacente que Jesus vai voltar, tem que me encontrar assim... É claro. Isso é chovendo molhado. O compromisso do Evangelho é para tornar o homem santo. O homem no centro da vontade de Deus, para que ele seja encontrado como obereiro aprovado naquele dia. Agora, desconsiderar os sinais que estão à nossa vista no que diz respeito à volta do Cristo fisicamente na Terra, é desconsiderar aquilo que Paulo escreveu. Paulo ensinou a igreja de Tessa Alonicense sobre escatologia. Falando da vinda do Cristo, falando do surgimento do anticristo, falando do reino milenar, falando do arrebatamento da igreja, escrevendo para uma igreja que era neófita, era principiante, que era Tessa Alonicenses. Uma igreja nova. Mesmo assim, Paulo meteu escatologia nisso para fundamentar a fé. Por exemplo, pastora Rebeca, o terceiro templo de Israel já está para ser construído. Existe hoje um imbróglio mundial, através da ONU, para retirar em Jerusalém, a cidade velha, do domínio de Israel. Deus não vai permitir isso, porque Jerusalém é terra de Deus. O umbigo de Deus está enterrado. E se acontecer, Deus está no controle para que na hora certa seja estabelecido. E a questão da eleição do Trump, aí é que alvoroçou o pessoal que está pensando esse negócio. Porque o Trump está fazendo aliança com Israel, com o Benjamin Netanyahu, ainda está chamando o Vladimir Putin para ajudar a reconstrução do tempo. O Sinédrio de Israel já pediu ao Trump e ao Putin para ajudá-los a construir o terceiro tempo, que só pode ser construído onde hoje tem o domo da rocha e a mesquita de Alcá. Olha aí o conflito armado. E o Caldeirão é o médio, é o Oriente Médio. Nas bastidores, conversava com o teólogo Lucas, e eu dizia assim, é o médio, é o Oriente Médio. Ele falou assim, é de lá que vem o problema. É o problema e a solução, porque o Cristo veio no médio, no Oriente Médio. E ele é a solução para o final desse sistema de coisa, desse capítulo da humanidade, para estabelecer os mil anos de paz do reinado de Cristo, que é o quiliasmo. Ah, a gente volta para se despedir. Eu sugiro um programa sobre o quiliasmo. É o jeito, está aí, está aí uma boa pauta para a gente trazer. Está aí uma boa... Nós já fizemos. É, mas... Faz tempo. Faz tempo. A gente volta já. É. Depois de um programa quente, mas assim que é bom, nós vimos posição... E é interessante que é lindo ver até aqui no intervalo, a camaradagem entre vocês, não sei de quem, mas estão... Não, gente. São pontos de vista que, digamos assim, que contemplam diferentes situações, mas que convergem, que convergem com o codo em torno do aspecto de que, de fato, Cristo vai voltar. E nós não podemos ter medo disso, mas também não podemos estar sem temor e complacentes. Temos que estar plantando as nossas macieiras, temos que estar trabalhando, temos que estar ativos. Quando Jesus vier à terra, ele encontrará... Como estará a sua fé? Como Lucas diz hoje, Jesus perguntou na parábola do juízo Inico. A questão é perseverança. Haverá fé? E aí? Ou você já desistiu? De jeito nenhum. Pastor Edinaldo, muito grata. Eu que agradeço. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Se inicia. Graças a Deus. Transmito a paz do Senhor a todos vocês. Não fique impressionado. Eu quero dizer que eu gostei muito de conhecer Lucas. Ora, se eu, aos 27 anos, tivesse uma cabeça de tanta teologia como o Lucas tem hoje. Hoje, no entanto, eu busco também, além do entendimento nas Escrituras, em outros pensadores, eu choro nos pés do Espírito Santo. Porque se com todo o conhecimento bíblico não tiver o Espírito iluminador que nos traz a revelação, não é? Por exemplo, até os rabinos, pastora. Às vezes, os rabinos lêem Zacarias, Ezequiel, Jeremias e não entendem porque estão desprovidos daquilo que hoje a igreja tem, o Espírito Santo de Deus que nos ilumina o entendimento. Portanto, eu creio que foi muito bom estar aqui com o pastor Ailton, o pastor Lucas, né? E com você, né? Para que você reflita nesta palavra, nesta programa e conserve, como disse o Lucas e o pastor Ailton, o Senhor operando em você, para que você seja encontrado como um obreiro aprovado no momento em que o Senhor nos chamar a todos. Amém. Muito obrigado. Até a próxima. Pastor Lucas Gesta, professor Lucas Gesta, muito obrigada pela presença. Eu agradeço essa oportunidade, os pastores aqui acompanhando. Eu quero deixar uma palavra final. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós paramos de viver para nós mesmos e nos entregamos a Ele. Se existe uma teologia maligna hoje, é uma teologia que prega que Jesus morreu para você ter bens e riquezas e saúde e prosperidade. Isso é maligno. Isso tira o nosso foco, não só dos nossos irmãos, do reino de Deus, da Bíblia, da Palavra. Você, aqui na Terra, você tem que morrer para viver e é morrer cada dia. Então, viva para Jesus Cristo. Se Ele vier hoje, daqui a pouco, quando você estiver assistindo o programa aí, ou antes do programa ser editado, ou se vier daqui a 100 anos, querido, que você tenha uma vida morta para si, morta para o eu e viva para o reino de Deus. Então, dedique-se, ame, transforme, cuide das pessoas que estão à sua volta, dos cristãos e dos não cristãos. Ame o próximo, evangelize, pregue a palavra, encha tempo e fora de tempo, como diz Paulo Timóteo, não perca oportunidade. E que seu temor a Deus esteja porque Ele te ama, um dia você foi alcançado por Cristo. Porque se você segue a Cristo, com medo de ir para o inferno, achando que é mais esperto que Deus, você vai ter uma surpresa terrível naquele dia. Você poderá ter uma terrível, eu concordo contigo. Pastor Hilton Bezerra, muito obrigada. Ok, pastora Rebeca, muito bom poder estar aqui, pela primeira vez com a irmã. Enfim, programa maravilhoso, pode contar comigo. Pastor Ginaldo, bom revê-lo. Bom revê-lo. E o pessoal está marcando a gente, tudo que é esse tema só está a gente. Lucas, bom te conhecer, Deus abençoe sua vida. Toda a Rede Boas Novas, e a minha palavra para você é o seguinte, você precisa ser rico. Você precisa ter o que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro não compra amor, não compra alegria, não compra o poder do Espírito Santo, não compra a graça e nem família. Então, busca essa riqueza. E essa riqueza, só quem pode te dar é o Senhor Jesus, agora e na sua vinda. Amém. E para terminar o programa, Jefté e Jônatas. Eu estou chonado, estou chonado, totalmente apaixonado. Eu estou amando alguém que me faz tão bem. Eu estou chonado, estou chonado, totalmente apaixonado. Seu nome é Jesus, me trouxe vida e luz. O que eu dou é o Senhor Jesus. E você não temelle seja a água. O que eu dou pra terminar. O que eu dou pra frente? Hoje sou feliz, nem sempre foi assim Minha vida era triste e machucada Minha casa foi errada, o inimigo invadiu Mas hoje surgiu uma forma educada Bateu na minha porta e quando ela se abriu Eu me entreguei nos braços do rei Me resgatou para o teu louvor Eu tô chonado, tô chonado, totalmente apaixonado Eu tô amando alguém que me faz tão bem Eu tô chonado, tô chonado, totalmente apaixonado Seu nome é Jesus, me trouxe de Deus Eu tô chonado, tô chonado, totalmente apaixonado Eu tô amando alguém que me faz tão bem Eu tô chonado, tô chonado, totalmente apaixonado Seu nome é Jesus, me trouxe em vida e eu. Só quem tá apaixonado por Jesus vai cantar com a gente, hein? Chegou na minha vida, veio pra ficar. Sarou minhas feridas, hoje eu posso cantar. Me deu motivos fortes pra voltar a sorrir, hoje sou feliz, nem sempre foi assim. Minha vida era triste e machucada, minha casa empoeirada, o inimigo invadiu. Mas Jesus de uma forma educada, bateu na minha morte quando ela se abriu. Eu me entreguei, nos braços do rei, que me resgatou para o teu amor. Eu tô chamada, tô chamada, totalmente apaixonada. Eu tô a conta ruim, que me faz tão bem. Eu tô chamada, tô chamada.